Boa noite, acompanhe no Câmara Notícias. Arte em Biscuit, uma alternativa de decoração que marcou este Natal. Não reeleitos se despedem da Câmara na última sessão ordinária do ano. Vereadores do próximo mandato são diplomados. Presidente da Câmara apresenta prestação de contas. Diplomados, membros do Legislativo e Executivo de Erechim. O novo mandato inicia em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro de 2020. Na noite da última sexta-feira, vereadores, prefeito e vice eleitos neste ano receberam das mãos do juiz Juliano Rossi, titular da 148ª Zona Eleitoral, a oficialização para o novo mandato. Não se esqueçam do desempenho dos cargos de prefeito, vice e vereadores ter em mente que o primordial da função pública por óbito não é a promoção pessoal, mas atender plenamente os interesses e as necessidades da população que deverão sempre ser consideradas em primeiro lugar. Após a diplomação do prefeito e vice, o primeiro do Legislativo a receber o certificado foi o vereador Alderi Oldra do PT. Amigos, familiares e a comunidade prestigiaram o ato. Na ocasião, houve também a diplomação dos demais prefeitos, vices e vereadores dos municípios que fazem parte das vigésima e centésima quadragésima zonas eleitorais. A próxima fase é a posse dos diplomados. A do Legislativo de Erechim está marcada para o dia 1º, às 20h. O vereador Valdemar Locke, do PT, solicita a criação de distrito do quilômetro 10 povoado Argenta. Locke destaca que a comunidade tem em torno de 2 mil habitantes, além de estabelecimentos comerciais, indústrias e agroindústrias, acesso asfáltico e escola. Ele ressalta ainda que este é um pedido dos moradores. A votação acontece quarta-feira, às 14h. Câmara de Vereadores fez a última sessão ordinária do ano na semana passada. Grande parte do tempo foi ocupado pelas manifestações de despedida dos vereadores que não retornam no próximo mandato. Destacamos parte da fala de dois dos vereadores com mais tempo de Legislativo e que não concorreram à reeleição. Hernani Melo e Ana Cleto Zanella. Mas eu quero refletir um pouquinho dizendo para vocês que eu passei aqui 16 anos da minha vida. Quatro mandatos. E eu sou grato a Deus por isso. Sou grato à minha família. E sou grato ao povo de Erechim que me conduziu por quatro mandatos consecutivos. Eu olho aqui e eu sou o vereador mais antigo de mandatos consecutivos. Muitos estiveram aqui no mesmo tempo, mas assumiram secretaria. Eu digo de mandatos consecutivos. Eu estou há 16 anos aqui. Ninguém tem esse período aqui dentro. E o sentimento é de gratidão. De gratidão por ter tido esta oportunidade de estar aqui neste momento, representando a comunidade de Erechim. E mais ainda a gratidão, meu presidente do Banco de Sangue, mais ainda a gratidão por ter tido a oportunidade de entrar na vida pública por vontade própria e estar saindo do mandato de vereador da vida pública, neste momento, também por vontade própria. Ninguém me tirou daqui, ou seja, pelo voto, ou seja, por qualquer outra situação que eu poderia me tirar. Por vontade própria. Por entender que eu cumpri uma etapa aqui e não tinha a ideia de me perpetuar, respeitando todas as opiniões diversas. Mas eu acho que o meu tempo aqui na Câmara de Vereadores, 16 anos é tempo suficiente para fazer o que eu queria ter feito. E se não fiz alguma coisa, não é daqui para frente que farei aqui na Câmara de Vereadores. Como posso eu dizer que eu não estou satisfeito vereadores e vereadores e vereadoras, depois de 20 anos de mandato eletivo, vereador Brito, eleito sempre e muito bem por nossa comunidade. Inclusive a eleição para prefeito e vice, no caso eu concorri a vice-prefeito, também tivemos uma excelente votação. Então eu só tenho palavras aqui, presidente, a todos que nos acompanham, de agradecimento. Eu olhei, vereador Jorge, hoje é meio-dia para o meu filho e pedi para ele, filho, tu tem quantos anos mesmo? 21. Tu sabe, filho, que hoje à noite provavelmente teremos 10 minutos para falar de que dessa história, vereador José da Cruz, de 20 anos de vida pública, sem falhar um dia. Portanto, eu só tenho palavras de agradecimento. Agradecimento à população de Erestim, em primeiro lugar, que sempre reconheceu o trabalho de cada um que está aqui, de todos que estão aqui. A população de Erestim é uma população muito querida, uma pessoa que nos recebe sempre muito bem. São famílias que nos recebem bem nas suas casas ou nos bairros onde moram, ou nas comunidades. De vez em quando também a gente leva puxões de orelha, questionamentos, críticas, mas isso faz parte da democracia. Também presidente da casa e com 12 anos de Câmara Municipal, quem se despediu foi Zé da Cruz. Confira um pouco do que disse. Saio desta casa valorizando todos os nobres pares que aqui fomos colegas nesses três mandatos consecutivos, dizendo que esta casa é importante. mesmo findando o mandato, dia 31 de dezembro, com certeza absoluta, vamos estar nas lutas populares, nos movimentos sociais, junto com a comunidade, lutando para os seus anseios, ou seja, as suas reivindicações coletivas. E eu sempre tenho dito e trabalhei muito nesta casa, lutando por saúde, por educação, por infraestruturas, nos bairros da nossa cidade, e por melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos. Eu tenho orgulho de dizer que participamos de vários debates aqui, respeitosamente. Tenho também orgulho de dizer que, dentro desta casa, tive dois parceiros que fizeram campanha para mim, que hoje são vereadores desta casa, e inclusive vão continuar no mandato, o vereador Serginho e o vereador Nadir Barbosa. Até fui citado, muito obrigado, pelo carinho e a compreensão que os senhores têm comigo. E, de fato, é isso. Eu acho que a alternância do poder é importante e, muitas vezes, é importante salutar para a democracia brasileira. É importante nós sabermos que a alternância do poder é importante. Jorge Psydonic, Silvio Ambrósio, Valdemar Locke, Nadir Barbosa, Serginho e Edgar Marmentini também se manifestaram. Dentre os que se reelegeram, falou a vereadora Enis Candolara. O que disseram, você pode conferir em nosso canal no YouTube, no vídeo da última sessão ordinária. Leandro Basso, do PRB, requer à municipalidade uma análise técnica para a implantação de faixas elevadas na rua Caetano Alberto Rossetti, próximo ao número 633, e em outras localidades no bairro Grande Atlântico. O vereador disse que as faixas são necessárias devido ao intenso tráfego de veículos e pedestres no local. A seguir, prestação de contas do presidente do Legislativo e ainda produção artesanal entra no clima de Natal. Pichar não é arte. Pichar não é grafite. Pichar é crime. Denuncie. Ligue 190. Diga não à pichação. Uma campanha à Câmara Municipal de Vereadores de Erechim. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Presidente do Poder Legislativo, Lucas Farina, faz sua prestação de contas na última sessão ordinária de 2016. Aproveitou o espaço para agradecer à mesa diretora, todos os parlamentares, assessores e funcionários da casa. Durante o discurso, Lucas lembrou dos trabalhos que assumiu neste ano voltados para a comunidade. E também salientou o auxílio financeiro para algumas instituições. Além disso, ele garantiu a continuidade dos trabalhos iniciados em 2015. E foi pensando com a atual situação econômica e ouvindo a população que aprovamos o projeto de lei legislativo, de acordo com todos os nossos parlamentares, que reduziu em 50% o valor das diárias. Então, uma economicidade que respondeu aos anseios da comunidade. Como apresentei anteriormente, cabe deixar claro que a economicidade dessa casa em diárias ultrapassou este ano 80% em valores reais. Não é pouca coisa. Isto é responsabilidade. A economia de dinheiro público foi um dever constante desta mesa diretora. Reduzimos o número de assinaturas de jornais, como já bem disse, o que nos deu uma economia de mais de 13 mil reais, o que nos possibilita, inclusive, repassar auxílios ao Banco de Sangue. E isto também é fazer cidadania. Claudemir de Araújo, do PTB, solicita a colocação de um redutor de velocidade na rua Augusto Albertoni, próximo ao número 96, no bairro Ernesto Zimmer. O vereador explica que os moradores fizeram o pedido por causa da alta velocidade dos veículos, o que causa insegurança para os pedestres. As decorações de Natal sempre marcam nossa memória. Das mais bem preparadas, as mais singelas. Neste ano, uma boa opção foi a arte em biscuit. Nós fomos conferir. No centro de Erechim, encontramos a Janete, que confecciona objetos natalinos na casa dela. Os bonequinhos de Papai Noel são fabricados nas horas vagas, um a um, com todo o cuidado. Janete conta que faz este trabalho para manter o espírito de Natal. Não tem o que paga a satisfação que eu vejo das minhas amigas, das minhas clientes, comprarem o meu produto e acharem lindo, porque elas sempre dizem para mim que o meu biscuit é diferente dos outros. E na verdade ele é, porque ele é feito todo na minha mão. Eu não tenho nada de molde, todo ele eu vou fazendo passo a passo com as minhas mãos. Para a produção, ela precisa de massa de biscuit, que tanto pode ser feita em casa ou comprada. Após, basta tingir o material com tinta óleo e as cores utilizadas. Depois ela modela e faz a montagem. Agora é só esperar secar e passar o veniz, para que os objetos não percam a tinta ao serem lavados ou entrarem em contato com a erva. Para fazer o Papai Noel, como que seriam os passos? Primeiro eu começo com a botinha dele, daí eu faço a bota, deixo secar um pouquinho, faço o corpinho, faço a calça, a parte do corpo e a manga. Aí depois eu faço só o rostinho e deixo secar até no outro dia. Daí eu faço a mãozinha, colo a cuia ou a plaquinha de Feliz Natal e termino com a barba e a toquinha. Porque se tu fizer tudo no mesmo dia, eu não consigo trabalhar porque fica a massinha muito molinha, né? Então acaba estragando o resto. Então eu faço ele em partes, faço uma parte num dia, no outro dia eu finalizo. Janete começou a produzir há 15 anos. Ela aprendeu a fazer ímãs de geladeira com a sua cunhada e hoje proporciona lindos adereços para a sua casa e também para quem quiser adquirir. Este hobby inspira amigos e familiares que aprovam o trabalho da artesã. O trabalho da Janete é muito bonito. Na primeira vez que eu o vi, eu já achei muito legal, muito interessante, porque ela faz tudo à mão e os mínimos detalhes saem da mão dela. E é bem legal, assim, de ver, porque eu, por exemplo, não teria a destreza que ela tem em fazer o trabalho que ela faz. Não é para qualquer pessoa. O trabalho da Janete poderia ser somente a questão comercial, mas para ela envolve muito mais do que isso. Eles carregam o verdadeiro espírito de Natal. Enquanto eu vou fazendo, eu vou sempre pensando coisas boas, principalmente agora na época de Natal, né? Eu vou desejando que as pessoas, quando elas adquirem isso, porque elas vão tomar um mate, gente, vão compartilhar isso com outras pessoas, né? Então, que elas que vá paz, que vá amor, que vá coisas boas para a casa das pessoas que compram o meu artesanato, que é isso que eu desejo. Porque assim como eu desejo para a minha vida, para a minha casa, coisas boas, eu desejo para as pessoas também. Nesta quarta-feira, às 14 horas, vereadores fazem sessão extraordinária. E no próximo domingo, acontece a posse dos vereadores, prefeito e vice-eleitos. TV Câmara transmite ao vivo pela internet e mostra no Canal 10, na segunda e terça-feira da semana que vem. Amanhã, você assiste aqui a sessão solene em homenagem à Jaqueline Moll, realizada na última quinta-feira. Devido ao feriado de Natal, o nosso telejornal não foi apresentado na sexta-feira e sim na noite de hoje. O Câmara Notícias fica por aqui. Lembramos que retorna no mês de fevereiro após o fim do recesso legislativo. Desejamos que o próximo ano seja cheio de luz, paz, harmonia e boas conquistas. Boa noite. Boa noite.